e voltamos aos estúdios da demais TV aqui no programa face a face está apresentando o professor Benomi Silberfarb ele que é psicólogo está lançando seu livro hipnoterapia cognitiva hoje na livraria da vila lá na rua Frederico Coutinho 915 na vila Madalena a partir das 16h30 quem tiver oportunidade vá lá porque ele vai estar fazendo uma palestra sobre o livro hipnoterapia cognitiva e é o tema deste bloco aqui então professor o senhor já falou que é hipnose o que é terapia cognitiva e a função das duas juntas essas duas ferramentas que tem suas propriedades suas habilidades suas atendem as necessidades unindo o que que aconteceu deixa bem quando a gente recebe um paciente muito ansioso na clínica primeira coisa que ele vem se queixando dos sintomas porque o problema de todos nós não é o que a gente pensa o que a gente sente depois de pensar ou junto que didaticamente a gente separa mas as funções cerebrais são as mesmas são são concomitantes então você não consegue fazer nenhuma intervenção cognitiva nesse paciente enquanto você não combater esses sintomas a hipnose entra direto nisso porque hipnose tem a grande propriedade de combater sintomas então o paciente por exemplo quando vem na clínica ele vem muita ansiedade então ele revela que ele tem que ele tem taquicardia ele tem sudorese nas mãos e quando ele está diante de um evento para ele ameaçador e que para quem é ansioso é muito catastrófico isso e se você perguntar o conceito da ansiedade para alguns autores eles vão te dizer que a catastrofização da avaliação que você faz o seu próprio sinal interno e o psicólogo chama isso de própria excepção então o que acontece eu preciso trabalhar nele fazer com que para que ele possa continuar trabalhando comigo ele venha tranquilo e consiga ter estratégias para lidar com isso a hipnose faz isso em uma sessão no máximo em duas sessões que que acontece eu faço com que o paciente possa voltar muito tranquilo ensino alguma estratégia de relaxamento para ele como respiração diafragmática junto com a hipnose para que ele possa já vir para a próxima sessão muito mais apto a poder pensar porque quando você está sentindo o que você está sentindo você não pensa então é o primeiro foco segundo a hipnose tem a grande capacidade de vivificar nossos cenários e as nossas memórias uma coisa dizer para você geeferson fecha o seu olho imagina tal coisa outra coisa dizer vou te colocar hipnose você vai imaginar e o cenário é real por exemplo quem não teve pesadelo pessoas que têm pesadelo às vezes acordam no meio da noite com taquicardia imagino que estão caindo estão sofrendo estão sofrendo alguma coisa grave o corpo responde como verdade aí eu pergunto pesadelo é verdade ou é mentira pesadelo é uma grande mentira uma grande invenção de imagens mentais que o corpo responde como verdade a hipnose é exatamente a mesma coisa se eu colocar você num cenário de memória dentro da hipnose as reações são como se fossem reais portanto se eu colocar o paciente em relaxamento profundo que é o que hipnose faz e fazer com que ele enfrente uma situação aversiva numa imagem mental viva para ele é muito mais fácil fazer com que ele se exponha depois na imagem real do que sem usar hipnose que é o segundo foco terceiro mais importante fazer com que o paciente aprenda auto monitoramento ou seja ele vai sair da psicoterapia fazendo a auto hipnose que é fundamental que ele aprenda isso porque eu eticamente eu preciso fazer com que ele saiba fazer sozinho porque senão ele vai ficar dependente de mim que é um dos mitos que as pessoas perguntam eu vou ficar dependente de você agora que você vai fazer hipnose comigo não você vai aprender a auto hipnose eu dou um cd para os pacientes um cd para você ouvir minha voz em casa com todas as sugestões terapêuticas que nós construímos dentro da psicoterapia para ele ouvir raciocinar mudar mudar suas emoções porque só existe mudança em psicoterapia se houver mudança emocional e a hipnose tem grande a grande capacidade de promover esse grande palco de emoções que somos cada um de nós seres humanos professor benomi olha você me falou mas eu ainda não peguei a diferença da hipnose pura com a hipnose com a terapia terapia cognitiva porque você só falou em hipnose em estado hipnótico tudo que você colocou é o conceito da hipnose que vivifica né e tudo mais e a terapia cognitiva para mim e para os netos espectadores ficou meio ampassando aí a atividade você vai entender aí vai entrar no livro o que que é o meu livro o que que é agora onde é que entra a terapia cognitiva a terapia cognitiva comportamental é o grande palco para isso tudo na realidade toda a estrutura terapia cognitiva fica mantida o que a gente faz é colocar hipnose como um ampliador das estratégias para usar especificamente nesses pontos então o que você faz toda avaliação do paciente é com a leitura da terapia cognitiva comportamental você continua fazendo avaliação de pensamentos automáticos você continua estudando as distorções cognitivas você desafia crenças que é o foco da terapia cognitiva mas você desafia crenças junto com o cenário de hipnose da memória portanto elas trabalham em parceria terapêutica então todo o protocolo do livro e o que eu uso hoje é baseado na terapia cognitiva comportamental a hipnose é uma ferramenta ela não é uma terapia se você perguntar se eu faço terapia com hipnose hipótese nenhuma eu faço terapia cognitiva comportamental com a ajuda fundamental que a hipnose faz nesses pontos ah agora entendi então é para ampliar exatamente a utilização de terapia cognitiva você utiliza a hipnose utilizando o mesmo protocolo a terapia eu não sou hipnotista eu sou psicólogo especialista em terapia cognitiva comportamental que usa a hipnose clínica como uma ferramenta importante eu já defino para você como é que elas se ligam ok 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 e já que você falou em cd e grava tudo eu quero apresentar para o professor e para os net espectadores um dos nossos trabalhos chamado advogado programe-se para vencer as sete virtudes dos vencedores e nós percebemos professor que os vencedores eles têm virtudes eles são entusiastas eles são flexíveis eles têm energia eles têm disciplina eles têm uma capacidade de contribuir consigo mesmo com os próximos e com outras pessoas eles têm um amor pelo que faz e né e esse amor nos alimenta também para continuar contribuindo com alegria então essas palavras-chave esses rótulos nós percebemos que quem tem isso de forma maximizada é eles têm sucesso na carreira profissional e não só para os advogados isso daqui é um que nós escrevemos e percebemos isso e nós ousamos com uma terapia aqui da programação neurolinguística que é uma hipnose psico imaginária que nós aprendemos recentemente e publicamos eu quero passar suas mãos um presente aqui da editora lions que nós como autor sugerimos que o senhor ouça e depois dê um feedback sobre o trabalho desenvolvido aí ok mas essa teoria sobre pegar é é características importantes no outro ser humano e comprar elas adquirir elas aumenta a capacidade ou não na sua opinião sem conhecer o trabalho não tem nenhuma dúvida é uma estratégia isso já de alguma coisa ou não sem dúvida eu a gente fez um comentamos isso em separado já falando sobre isso eu queria te dizer que exatamente o que tu falou nesse momento é extremamente importante porque eu acho que o conhecimento tem que ser transmitido a gente não está aqui para guardar nem livro nem dvd para a gente e quando eu faço os meus cursos e a gente veio fazer isso em são paulo agora e workshops as pessoas perguntam você está dando pulo do gato você está contando todos os seus segredos segredo né inclusive no mundo livro eu passo todos os meus diálogos aí eu respondi para a pessoa que me perguntou eu não me importo porque só vai usar o pulo do gato quem sabe usar o pulo do gato quem não sabe não vai poder usar então eu não tenho preocupação em passar isso porque a gente procura passar aquilo que funciona e que ajuda na realidade meu objetivo é auxiliar os pacientes o foco é o paciente o foco não é vitrine não é divulgação de imagem é que realmente isso ajuda bastante o paciente e a gente sabe que os resultados são duradouros porque porque é importante que ele saia da clínica com alguma coisa na mão autoconfiança para saber que quando ele tiver algum problema ele sabe o cartão ele sabe a respiração ele sabe o que pensar ele sabe o que auto monitorar e sabe principalmente prever recaídas que a terapia coletiva trabalha muito com prevenção de recaída para que você conheça todos os seus comportamentos de risco e evite que você volte a cometer os erros de pensamento que você cometia no início é o senhor falou um assunto sobre a ansiedade né e que no consultório o que na verdade você faz é apenas ensinar a pessoa a compreender o seu problema reconhecer esse problema assumir a responsabilidade entender o que tem né de 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 resolvê-lo porque o senhor é um facilitador são profissional mas se ele não quiser ele não vai resolver por maior habilidade que o senhor tenha por uma melhor escritor que o senhor saiba sobre o assunto sobre o problema dele mas a palavra mágica é ele ter a vontade de mudar quando a gente está psico educando o paciente na clínica a gente diz olha eu sou 1% você é 99 eu vou conseguir ser hipnotizado digo primeiro você tem que se permitir e segundo você sabe que se você não quer não adianta tanto a psicoterapia quanto a hipnose então é fundamental que a participação do paciente seja integral nisso então está na habilidade do terapeuta formar um grande vínculo terapêutico uma relação afetiva porque a terapia ou a hipnose as duas é uma relação amorosa né como toda relação de terapeuta paciente relação de trabalho né isso é fundamental porque isso move tanto a psicoterapia quanto o trabalho da hipnoterapia então e o senhor fala sobre a auto hipnose que é aprendida dentro do consultório então diagnosticado o problema ele vai aprender a primeiramente o senhor vai tirar ele daquele estado daquela situação que é o pelo que eu li e aprendi isso é coisas momentâneas né efêmeras naquele momento é um pronto-socorro é uma emergência sintoma no entanto no entanto nas próximas sessões o trabalho é ensinar ele mesmo controlar a sua própria vida ou a sua própria ansiedade a sua própria compulsão ela tem ali né como controlar é isso a gente na realidade o paciente tem que aprender o que tem se ele não aprender o que tem não adianta nada então você ensina pra ele né porque que ele vem fazendo isso durante tanto tempo né os comportamentos são repetitivos você tem esquemas mentais e aí você pergunta o que é um esquema mental isso quer então conjunto de crenças que você vai desenvolvendo durante as suas experiências de vida e que são acionados positivamente ou negativamente em momentos da sua vida por exemplo eu tô aqui com você eu tô usando um esquema mental de psicólogo sendo entrevistado na tv mas suponhamos que eu tenho um filho pequeno de um ano de idade e toca meu celular agora nesse minuto e descasa qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça problema que talvez com meu filho tá me acionando o esquema mental de pai então assim ó nós passamos o tempo inteiro acionando o esquema mental qual é a função da psicoterapia enfraqueceu os esquemas mentais negativos que boicota você na hora de você botar o balão que boicota você na hora de você se apresentar e você na realidade tem uma crença de que você é um fracassado você vai fazer tudo para dar errado vai fazer como é que faz isso é patológico vou dar um exemplo simples muitas pessoas têm crenças de rejeição e de abandono isso vem coisa de infância pais não presentes as crianças foram rejeitadas e como adulto você traz isso muito forte o que você vai fazer você vai passar a vida inteira provando para você mesmo que você é um rejeitado e você é um abandonado se você não tratar isso onde é que aparece isso quando você está tendo uma relação afetiva muito próxima e a coisa está ficando muito bacana o que é que você faz você chuta o outro para não ser chutado você agride para não se agredir você já se defende você dá a primeira pancada no trabalho você na realidade quando o trabalho está afetado isso é um esquema que é generalizado para outras situações da vida isso é um esquema mental isso eu contei um caso isolado para você então isso são esquemas muito inflexíveis esse tipo de tratamento que envolve personalidade já não é mais ansiedade ansiedade pode ser o resultado inclusive dessa situação mental né ela é um sintoma né mas ela não está sozinha isso é mais demorado porque é muito difícil dizer para você você não é mais um fracassado não nós temos que fazer uma psicoterapia e dar evidências né e aí a psicologia cognitiva comportamental é uma psicologia de evidências né para o paciente sentir através de suas emoções novas e de estratégias de que ele está com problemas sérios e de que ele vai ter outras alternativas e não só aquela só de se boicotar e de abandonar ok ok estou aqui com o professor benomi silberfarb ele que está lançando seu livro hipnoterapia cognitiva hoje na livraria da vila na fradi coutinho 915 na vila madalena hoje às 18 e 30 horas tiver oportunidade ele está aqui presente ao vivo já já ele está correndo lá para livraria da vila eu vou pedir um breve intervalo no próximo bloco ele vai dar um presente para uma secretária aqui da demais tv fique ligado eu volto já já i eu aqui e